A casa também, o hotel não é muito longe, como chegar a Porto? Com táxi? Táxi. E se há disposição, pode ir também a pé, porque somente 20 minutos de trajeto a pé. Ok. Dá pra amachar um pouquinho ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mercado cerca de aqui. Comprar água, shampoo. Shampoo? Então... Você fala inglês? Sim, eu falo inglês. Ok. É melhor. Você vai... Você vai na América do Brasil. Ah, da esquerda? Da esquerda. Ok. Você vai na perna. Você vai na fronte. Primeira parte. Você vai na hora, você vai pra o jogo. Você vai lá pra o departamento. Você vai na outra rua. Ok. Depois você vai na última rua. Então é só na rua? Ou eu vou? Não, só na rua. Ok. Você vai na praia e sempre você vai na rua. Ok. Você vai na praia e uma... Depois da embassagem é uma área. Depois dessa área é outra área. Se me perder, eu vou perguntar algumas pessoas. Você perguntar alguém. Sim, eu também tenho internet. Meu super. Posso também mudar dinheiro para o euro para o Esquilos? Eu vou olhar. Não tenho certeza, mas... Eu vou olhar. Sim, eu vou perguntar. Eu acho que sim. Sim, eu vou ser o novo vizinho agora. Obrigado, meu nome é Angela. Ok, bom conhecer você. Daniel. Oh, meu filho é Daniel. Ok, bom nome. Muito Brasil. Muito Brasil também. Ok, tchau tchau. Ok, obrigada. Tchau tchau. Tchau tchau. Meu super. Meu super, o nome da empresa? Continente. Ah, como Portugal. Continente. Ah, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Thank you, have a nice day. Bye-bye, see ya. Vocês veem que tem pessoas amigas de todo mundo, é por isso que eu gosto de vir a esses países. Nós apenas conhecemos novos e novos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é vinte, ele é triunfo. Bom? Não, ele está com o porco. Com carne ou o que? Porco, porco. Ok, eu quero comprar... Não mesmo, não? Quanto custa? Vinte? 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 Aham. Ok. Um, um, ele tem... Comer agora ou não? Você quer comer? Você quer comer? Não, deve guardar lá, precisa. Não, deve cuidar. Não, deve cuidar. Não, deve cuidar. É normal. Fábio. Devolver, não, deve cuidar. Aham, é bom? Você não está com vasilês? Vocês estão com a sua vida, não? É mesmo ou não? Não, não. Perimizem. Peri peri. Peri peri? Muito alta. Quanto? Quanto? 30 mil. Quanto? 30 mil. Quanto? Quanto? Se vim, eu vou comer ou não? Quanto? Quanto? Obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigado. 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 Gelado? Gelado? Sim? É... Obrigado. Beleza. Coz. Um diavão. Coz. Liga e Doa. Coz. Quanto é isso? 25 25 25, ok Esse aqui, que? Caramel, outro? Yogurt, oh, caramel 25 Isso é bom, obrigado Ah, isso é bom Não Isso é bom Esse aqui é 12 12 Posso comprar Medio, não completo Medio 50 50, ok 10 10 15 15 15 15 15 16 15 o nome, o nome pode ser? do Silvancar outra vez do Silvancar ok está bom, está bom está bom, não, não ok, vamos lá ok, vamos lá ok, vamos lá ok, vamos lá vamos lá não sei o nome não sei o que é não sei o que é é muito lindo é muito lindo é muito lindo é sim muito lindo é muito lindo não é muito lindo é muito lindo é muito lindo A CIDADE NO BRASIL 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 CACUV A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.